Olá, tudo bem? Você sabia que o câncer de próstata é o segundo câncer que mais afeta os homens no Brasil? Então, eu queria deixar o seguinte recado. Evite fumar, pratique exercícios, cuide da sua saúde e, principalmente, procure o seu médico. Independente da sua idade, estas coisas ajudarão e muito a evitar o câncer de próstata. Eu sou Henrique Portugal do Skank e eu me protejo e gostaria de influenciar você a se proteger também. Instituto Mário Pena, o maior de Minas no combate ao câncer.